Apresenta Parece mágica, mas não é. Antes de usar o banheiro, borrife quatro vezes o tchuco na água do vaso sanitário. Óleos naturais aromatizados vão criar uma fina camada na superfície, dando um bloque no mau odor. Você já precisou usar o banheiro na casa de um amigo e pensou, e agora? E o mau cheiro? O que faço? Sabe, aquela viagem dos sonhos, você está no avião e precisa ir ao banheiro e fica pensando, e se alguém entrar depois? E quando eu sair e tiver alguém na porta? Hum, difícil, não é? Você vai ao dentista e nós sabemos que cada dia mais os espaços são menores e te dá aquela vontade de ir ao banheiro. E aí? Complicado, não é? Era complicado. E na sua empresa, depois do almoço? Naquele momento em que todos vão escovar os dentes e você precisa ir ao banheiro. Difícil, não é? E o inevitável mau cheiro? O constrangimento. Você não precisa passar mais por isso. Sabe por quê? Você já ouviu falar do tchuco? Existem pessoas que não vão ao banheiro fora de casa de jeito algum. Sabe por quê? O mau cheiro. Mas se você for e quando sair não tiver o mau odor, será bem melhor, não é? Frasco com o tamanho ideal que pode ser levado em bolsas e mochilas, porque tchuco é o seu melhor amigo. Ele não conta o seu segredo. Válvula spray de fácil aplicação, feito a base de óleo 100% naturais, pode ser usado por toda a família. Não faz mal à saúde, nem ao meio ambiente, pois não é aerosol. Tchuco não mascara o cheiro. Elimina. Vai continuar passando por esta situação? Claro que não. Compre o seu tchuco agora.